Vou mandar alô rapidinho aqui pra Alessandra e Liliane, feirantes lá de Realengo, sempre ligadinhas com a gente no SBT Rio. Também pro Miguel e o Riquelme, lá de Maricá, pai e filho, sempre acompanham com a gente aqui. O seu, Ernesto, e a mãe dele, ou melhor, a mulher dele, Dona Ana, pais da Alcilene, estão ligados aqui com a gente. Também o Renan Dias, o nosso dançarino aqui de break, editor que vai pra Olimpíada de 2014 e também pra ela. Fernanda Maia, grande aniversariante de hoje, meu amor. Olha só, parabéns, felicidades, que você continue sendo essa grande apresentadora, uma mãe linda e maravilhosa, grande mulher, os seus filhos, o seu marido. Te mandam mil beijos, toda a produção do esporte também, lembra e manda beijos pra você e toda a produção do SBT Rio, meu amor. Beijo, parabéns e grande programa no dia do seu aniversário. Tchau, tchau, até amanhã. Esse ferno brilhoso é pra mim? Pra você e pra Solução Lutiel Filô, que vai estar às 7h20 da noite, trazendo as notícias do interior do estado. Amei, um beijo pra você, obrigada. Beijo, meu amor, até a próxima. Um beijo pra todos dessa casa maravilhosa.